Sua mão nos enfraquece, a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo Bebendo mais, amando menos Sua mão nos enfraquece, a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo Bebendo mais, amando menos E com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixou louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo Você imagina minha vida se você puder Amor sem você comigo A vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro que me deixou louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego Eu não sei mais ver minha vida se você puder Amor sem você comigo A vida é um deserto